O mundo quer do country e até o heavy metal, o bruxo desce todas as estrelas. O dia dos esportes! Olá, bebê! Bem-vindos ao dia de jogos esportivos do Príncipe Coelho! Para o meu irmão, a gente já mandou um serviço muito especial. A gente já mandou um serviço muito especial, e os visitantes são o bebê animal, a bebê salsa, a bebê pobre, e o bebê divo. Eles são o bebê vermelho. E aí Até ao dia! E aí A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A segunda prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro. A primeira prova é a corpita de meio metro.